Hoje nós vamos falar sobre o furto de cabos dos semáforos. De acordo com a SMTT, comparando os dados de 2022 com 2021, já tem o dobro de metros de cabos furtados. Nós vamos falar agora com o Diego Carvalho, ele é diretor de planejamento e sistema aqui da SMTT. Realmente é uma situação que está preocupando bastante a SMTT. É a situação que me preocupa com a SMTT e toda a população da Cajuana. Amanhecemos na maioria dos dias com os semáforos desligados por conta do furto, trazendo uma grande dificuldade de trânsito para a região, sobretudo os pedestres que ficam com dificuldade de fazer a travessia nesse cruzamento semafórico devido ao desligamento através do furto dos cabos. Nesses locais, nós solicitamos às pessoas, à população que esteja nos assistindo, que informem que Ligue por 190, informando que pessoas indevidas estão mexendo nesse cruzamento e normalmente estarão levando os cabos e trazendo um transtorno maior para o trânsito da nossa cidade. É importante chamar a atenção da população para também contribuir, ligando por 190, fazendo esse tipo de denúncia. E quais outras medidas a SMTT está tendo para tentar coibir esses furtos? É importante, sim, que a população faça a denúncia, ligue por 190, tem o número 153, que é a Guarda Municipal de Aracaju. E nós estamos, alguns pontos da cidade, onde são furtados diversas vezes, nós tentamos dificultar o máximo para que esse furto não venha a acontecer novamente. Mas o que precisamos, sim, é que a população denuncie essas pessoas que estão fazendo esse desserviço à nossa população. Ali na região da Rodoviária Nova, em três meses, cerca de seis vezes foram furtados os cabos. Tem locais que é uma situação bastante recorrente. E custos para a Prefeitura? É um custo grande para os cofres da Prefeitura de Aracaju. Como também já foi dito, esse prejuízo também é para a mobilidade. Essa região do Capucho, Barra América, Siqueira Campos, nós íamos sofrendo muito com esses furtos. São seis vezes já em pouco tempo nessa região da Rodoviária, mas, Siqueira Campos, nós tivemos recentemente um flagrante. A polícia conseguiu identificar o cidadão fazendo esse furto. No momento, o CIOSP avistou esse serviço pelas câmaras e foi preso em flagrante. E continua assim nessa região. Às vezes, ele muda de cruzamento. Hoje, estamos com a Rodoviária e a Rio de Janeiro desligada devido ao surto desses cabos. E esses cabos são vendidos o cobre dele. Então, é importante também que as pessoas não comprem cobre de que não tenha procedência. Isso mesmo. Para que esses furtos sejam realizados, nós sabemos que tem a comercialização dele. Tem pessoas que compram com o valor, acho que o valor que faz com que o cara roube várias vezes, mas dificilmente é difícil identificar nos ferros velhos. O tipo de cobre, de onde veio, porque eles derretem, eles tocam fogo e levam só cobre. Mas precisamos aí de uma fiscalização maior desses órgãos, dos órgãos fiscalizadores desses comércios. Muito obrigada pelas informações. A população fique atenta. Qualquer movimentação suspeita, ligue para o 190 para ajudar a SMTT nesse trabalho, para tentar coibir um pouco essa questão dos furtos que prejudica toda a população. Muito obrigada pelas informações. E a gente volta direto do estúdio.